Muito bem, olha só, estamos começando o Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar um tema muito importante, não só para as mulheres, como muitas pensam, mas também para os homens, a tireoide. E se você se sente muito cansada, irritada e ainda continua pensando que isso é normal, que é só uma fase da vida, calma aí, isso pode ser sintomas relacionados à tireoide. Não estou dizendo que é, mas pode ser. Então a gente vai tratar desse assunto aqui. E temos aqui especialista endocrinologista, doutora Alessandra Henke, que vai nos ajudar a compreender mais sobre essa glândula tão importante para o funcionamento de todo o nosso corpo. E ainda aqui no Vida e Saúde, você acompanha uma conversa interessante sobre quando o corpo sofre, a sua mente também acaba pegando carona com esse sofrimento. E ao contrário, também vale, viu? Então o doutor César Vasconcelos explica como isso funciona no Claramente de hoje. E ainda tem uma deliciosa receita aqui na nossa cozinha, pudim de chia, para alegar todas as crianças e também os adultos aí da sua casa. Isso é Vida e Saúde, está só começando. Aumenta o som da TV e é hora de cuidar mais dessa saúde hoje.